A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se clamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falam Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele subredeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele subredeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Jesus, 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 Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Oh, na, 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 na Davi chamou a Ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde? Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que achou na trás prometida E ser fiel a sua casa Enquanto eu existir E Ziba me responder Existe um homem, Senhor E a vida em Lodebar Erra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Erra sem sonho Lugar de favor Davi pergunta Ziba Fale mais me deste homem Por favor me diga agora o seu nome Se chama Mephibosete Mas porém não pode andar É aleijado de seus pés Só consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga a Mephibosete Que o rei manda chamar O daquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais o que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma que eu já não levará Você vai estar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O que manda te chamar Tudo aquilo que era seu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais o que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O adeus ao lado do rei O rei manda te chamar 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 Eu não te vejo Eu não te vejo Mas te sinto dentro do coração Não te vejo Eu não te vejo Mas sinto o toque de suas mãos Não te vejo Não vejo o vento Olha o sangue Olha o sangue Olha o sangue E da pinção Como a pedra no gigante E o gigante caiu Foi pela fé que com uma vara Moisés tocou no mar E o mar se abriu Foi pela fé que com uma queixada Sansão feira Sansão feira E o mais de mil Mais de mil Quem usa a fé Está sujeito a ser abençoado É usando a fé Que todos os objetivos São alcançados Use a fé Use a fé Use a fé E veja Deus Entrando em tua casa agora Use a fé E veja todo o mal Indo embora Use a fé E veja Deus Abrindo porta Onde não tem paredes Use a fé E veja Deus Matando a sua sede Use a fé Eu não te vejo Mas sinto dentro do coração Não te vejo Mas sinto o toque de Suas mãos Não vejo o vento Mas sinto sua brisa Me esfriar Isso é o poder da fé Agindo em mim Isso é o poder da fé Deixa a fé E agir em você também Em você também Foi usando a fé E da pijão Com uma pedra No gigante E o gigante Caiu Foi pela fé Que com uma vara Moisés tocou no mar E o mar Se abriu Foi pela fé Que com uma queixada E o mar Sansão fere E o mar 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 Quem usa a fé Está sujeito a ser Abençoado É usando a fé Que todos os objetivos São alcançados Use a fé Use a fé Use a fé E veja Deus entrando Em tua casa agora Use a fé E veja todo o mal Indo embora Use a fé E veja Deus abrindo Portão que não tem paredes Use a fé E veja Deus matando A sua sede Use a fé Use a fé Use a fé Use a fé Desde o dia de velho Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Desde o dia de pé Até coce Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Quando o povo glorifica O culto fica animado Jesus manda fogo santo Pra queimar todo pecado A igreja vai vencendo A igreja vai vencendo E o inferno desesperado O crente vai dando glória E é fogo Pra todo lado Desde o dia de pé Que a igreja pega fogo 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 Desde o dia de pé Decoce Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Chego na congregação Sou o primeiro a dar glória Isso tudo é porque Quero receber vitória Quem quiser é só abrir A boca e glorificar E esse tempo está tremendo Tem fogo Neste lugar Desde o dia de pé Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Desde o dia de pé Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Se tem fogo tem vitória Muitas bênçãos pra contar Movimento abençoado Jesus vai realizar Basta só você dar glória Pra ver o fogo descer Olha o anjo da vitória Que a igreja está do lado de você Pega fogo Que a igreja pega fogo A igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Que a igreja pega fogo Só lágrimas restaram da sua história Estendeu a sua mão Mas ninguém viu Felicidade já perdeu A validade está por fim Pena que você não acredite Que Jesus é o caminho A solução Não deixe que o mundo engane mais Seu coração Jesus é o barco certo no mar da vida Ele tem todo o poder em suas mãos Sua vida é um caos Sem Jesus Cristo é perdição Sem Ele é ter remédio sem dor Ter um coração sem amor Sem Ele é cama sem sono É o sol sem calor Sem Ele é ter canoa sem rio Ter um cobertor mas sem fim Viver sem Jesus é aventura É um desafio Lá 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 L Ele tem todo o poder em suas mãos Sua vida é um caos Sem Jesus Cristo é perdição Sem Ele é ter remédio sem dor Ver um coração sem amor Sem Ele é cama, sem sono É o sol sem calor Sem Ele é ter canoa sem rir Ver um cobertor, mas sem fim Viver sem Jesus é aventurar É um desafio Viver sem Jesus é aventurar É um desafio Só lágrimas restaram da sua história Viver sem Jesus é aventurar Viver sem Jesus é aventurar Hoje venho aqui Só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é frágil Sem o Seu tocar Vem Jesus comigo falar Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz As lutas são difíceis As vezes venho a desanimar Mas eu clamo bem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E toca Sinto bem pertinho Seu toque com carinho Me fazendo retornar ao caminho Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz Que vida tranquila É esta com Jesus E dizendo, Filho Não arque a cruz Siga teu caminho Ah, não, não pode parar Eu te ajudo com o meu tocar Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz Eu preciso tanto andar em Tua luz Oh, eu preciso tanto andar em Tua luz Dei, 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 dei Dei, dei, dei Era um pecador Era um pecador Andava sem Jesus Não tinha esperança Nem divina luz Hoje sou relito Cristo me salvou Com Seu sangue me lavou Que amor me concedeu, Jesus Gozo santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará O Consolador O Consolador já deve em me morar A palavra santa vem me iluminar Quero ser guiado Por tão clara luz Que a Cristo me conduz Vem, Jesus Vem, Jesus amado Vem, Jesus amado Vem, sem demorar Eu estou ansioso Pra do céu entrar Vem, sem mais tardança Faz raiar a luz Ora, vem, Senhor Jesus Que amor me concedeu, Jesus Gozo santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Queres pecador Gozo santo e celeste luz Vem, Senhor Jesus Vem, a Cristo hoje recebereu Então, Cristo te aceita Pobre pecador Pobre pecador Pobre pecador Pobre pecador Nos seus braços de amor Que amor me concedeu Jesus E gozo santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Oh, que saudosa lembrança Venho de ti, óceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem o Senhor Sim, eu confiarei Por esta terra de além E lá Terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso Viver Ela muito bela é a esperança Os que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao Teu regaço Oh, Senhor Livre serão Livre serão Viver As muitas lutas As muitas lutas de aquém Viver Lá está Lá está Meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso Viver Viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos Que são formosos Os pés Daqueles que Boas novas Levam para os infieles E se tão belo é falar Dessas grandezas Aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá E lá Terminarei As muitas lutas De aquém Lá está O meu bom Senhor Ao qual eu desejo Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso Viver 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 Que não será o gozar Que não será o gozar Se a tua esperança Pois a vida é Pois a vida é mesmo assim E sarou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia Creia Deus vai te fazer Um vencedor Deus abate o exaltado E exalta o humilhado Não tem mais Pare, olhe, escute e pense Só vence quem é valente Não tem mais Se o inimigo se aproxima Pronto pra te enfrentar Não tem mais Põe a tua confiança Naquele que tudo pode Que em suas mãos tem o poder Põe a tua confiança Põe a tua confiança Naquele que tudo pode Que em suas mãos tem o poder Na minha vida testifico Entre a cruz e a espada Deus mudou a minha vida Perdoa Perdoa os teus pecados E sanou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia Creia Deus vai te fazer Um vencedor Vencedor Aleluia! Essa canção é pra você que crê na palavra de Deus Vamos cantar! Uma viúva Na cidade de Naim parou Quando alguém em seu ouvido sussurrou Lá vem ele Aleluia! Um cego em Jericó se levantou Quando alguém em seu ouvido então falou Lá vem ele Marta e Maria pararam de chorar Quando alguém correndo veio avisar Lá vem ele Entra um lazaro já morto há quatro dias Se levanta e abandona a cova fria Quando ouviu a mega voz que era ele Se a medicina te desencadou Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Aleluia! Aleluia! Se em tua mesa está faltando pão E a sua vitória foge da sua mão Pare de chorar e preste atenção Por que? Porque? Lá vem ele Ele é justiça o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus O dono da vida A tua salvação Se a medicina te desencadou Se a lei do homem Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Aleluia! 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 Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação Caminho de espinhos E a dor no coração Falta de carinho Ninguém esteve a mão O rosto amar e amar E a vida sem razão Nada mais dá certo É só decepção Secaram-se as lágrimas Não tem forças pra lutar As portas se fecharam Falta voz para gritar Acabou sua esperança Apagou a sua luz Só lhe resta uma resposta A saída é só Jesus Ele tira da sua história Olha essa fase da manchada Ele firma os seus pés Nesta nova caminhada Pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada Que muda a estrada de espinhos É só Jesus Que muda a estrada de espinhos Pra curar seu coração Pra curar seu coração Só tem uma solução É só Jesus É só Jesus Ele tira da sua história Ele tira da sua história Ele tira da sua história Essa fase da manchada Essa fase da manchada Ele tira da sua história Ele tira da sua história Ele tira da sua história Essa fase da manchada Ele tira da sua história Jesus, que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração, só tem uma solução, é só Jesus. Jesus, que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração, só tem uma solução, é só Jesus. Jesus, que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração, só tem uma solução, é só Jesus. Jesus, que fez a liberdade, para a noite fez o dia, e com seu carinho, fez felicidade. Deus criou a minha vida, pra viver feliz assim, estou vivendo aqui pra ele, ele vive em mim. Para o homem fez a terra, para a terra fez a flor, fez o amor pro coração, e o coração pro amor. A canção fez melodia, e pros passarinhos, fez a liberdade. Para a noite fez o dia, e com seu carinho, fez felicidade. Deus criou a minha vida, pra viver feliz assim, estou vivendo aqui pra ele, ele vive em mim. Para o homem fez a liberdade. Para o homem fez a terra, para a terra fez a flor, fez o amor pro coração, e o coração pro amor. Perce o amor pro coração, e o coração pro amor. Coração de amor, coração de amor Quantos anos esperando algo acontecer Quanto tempo desejando ver o sol nascer Quantos dias de lamentos, sofrimento, aflições Quantas horas de amarguras e decepções Quanta lágrima caída, sem motivos pra viver Quanta solidão em trevas, sem saber o que fazer Quanta vida na sarjeta, tentando sobreviver Quantos sonhos e projetos, impossíveis pra você Mas quando ele chega, ele muda a situação Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão E muitos milagres acontecem pelo seu poder Se clames por ele, com certeza vai te responder Como fez o cego parte-meio Não temendo, ergueu a sua voz Ele disse, Jesus, filho de Davi Vem misericórdia de mim Insistindo mais forte, ele clamou Num instante, Jesus ali parou Pois o mestre estava a lhe chamar Jogou sua capa e foi Frente a frente diante do Senhor Tudo isso, pois ele confiou Parte meu era cego, mas sem ser bom Pois ele clamou E então Jesus parou Ele vem trazendo esperança e libertação E faz maravilhas no simples tocar De sua mão Ele está passando, já posso sentir a sua luz Se queres vitória, clame pelo nome de Jesus Como fez o cego parte-meio Não temendo, ergueu a sua voz Ele disse, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Insistindo mais forte, ele clamou Num instante, Jesus ali parou Pois o mestre estava a lhe chamar Pois o mestre estava a lhe chamar Jogou sua capa e foi Frente a frente diante do Senhor Tudo isso, pois ele confiou Parte meu era cego, mas sem ser bom Pois ele clamou E então Jesus parou E então Jesus parou Oh, aleluia Oh, aleluia Então Jesus parou Então Jesus parou De alguém me prometer amor sem fim Fez tantas juras prometer Cuidar de mim Nessas promessas apostei Meu coração E acabei sendo refém Na solidão Aí eu vi Aí eu vi que as promessas São feitos chuvas de verão Vem, vão Entra e sai do coração E jurei que as promessas Iria acreditar jamais Mas conhecia bem Mas conhecia bem Prometeu e fez E promete e faz Prometeu nos dar a paz e paz nos Deus Prometeu morrer por nós Na cruz morrer Prometeu 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 curar Inferno se curou Prometeu ressuscitar Ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas Não se canse de esperar Ele vai fazer Você pode acreditar E jurei que as promessas Iria acreditar jamais Mas conhecia bem Mas conhecia bem Que prometeu e fez E promete e faz Prometeu nos dar a paz e paz nos Deus Prometeu morrer por nós Na cruz morrer Prometeu 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 curar Inferno se curou Prometeu ressuscitar Ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas Não se canse de esperar Ele vai fazer Você pode acreditar Você pode acreditar Pode acreditar Prometeu 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 Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Foi tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Foi tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo